Pois as religiões afro-brasileiras são o nosso assunto hoje aqui no Cidadania. Estão conosco o presidente da Federação das Religiões Afro-Brasileiras, Jorge Verardi, e o chefe do Departamento Jurídico desta Federação da Afrobras, que também é vice-presidente, José Antônio Salvador. Eu acho que nós estávamos falando, né, o senhor Verardi estava falando sobre, sobre até sobre a importância, a questão social, mas principalmente da liberdade de culto. As religiões afro-brasileiras sofreram muito, especialmente, eu acho que no começo do século XX, né, e tudo, assim, sofreram muito da questão da manifestação religiosa. Como é que é hoje? Como é que o senhor vê hoje a questão da manifestação? Há uma liberdade realmente? Existe ainda um preconceito? Mesmo que tenha uma maioria sendo praticante, né? Há liberdade, sim, mas existe muito preconceito. Muito preconceito em todos os sentidos, apesar de as pessoas procurarem muito o povo em geral, procurarem a religião, mas há muito preconceito, sim. De que forma? Em todos os sentidos. É verificado esse preconceito? Em todos os sentidos, por exemplo, a religião, ela faz oferendas, né, e essas oferendas, por muitas, muitas vezes, ela é tratada como lixo. E não é lixo, são oferendas aos orixás, né, e elas, é uma manifestação religiosa, e ela tem que ser respeitada, né? Mas o senhor diz assim, nas datas, no mar, na beira da praia, não? Em todo momento, em todo momento. Porque não se faz só no mar, em datas específicas. Se nós sairmos hoje em Porto Alegre, nós vamos ver, hoje é uma segunda-feira, né, nós vamos ver inúmeras manifestações nas encruzilhadas, com pipoca, que mal faz uma pipoca, numa encruzilhada. É que, num crescimento da cidade, também se verifica. Existem alguns excessos também que a gente não concorda e que a federação, a Afrobras, ela orienta, né, porque as pessoas, às vezes, têm um pouco, não têm aquele preparo, né, para lidar com esse tipo de... Eu não sei se a Afrobras trabalha nisso, nessas questões, mas eu lembro que já fizemos matérias aqui na TVE, por ocasião das festas de Emanjá, que hoje já existem até oferendas, não sei se posso dizer autossustentáveis, mas assim, que não seja que vá ferir a natureza, que vá contra a natureza também, não sei como é que vocês se manifestam com relação a essas questões, essas oferendas que também não vão contra a natureza. É, na verdade, tudo aquilo que não pode ser transformado, né, o plástico, essas coisas, nós procuramos retirar. E é orientado, não é, presidente? É orientado para que as casas de religião, os tempos religiosos, os dirigentes façam isso. Deixem só aquilo que pode ser transformado, né, que não cause dano à natureza. Plásticos, vidros, essas coisas que nós não gostamos e não dá para manter, né, é impossível. Então, essa é uma orientação. Como nós somos adoradores da natureza, nós cultuamos a natureza, ninguém melhor do que nós para proteger essa natureza. Então, antigamente se fazia, utilizava alguns produtos, alguma matéria que não tinha como decompor, e ainda hoje são utilizados. Mas o que faz a federação e as federações, na verdade, um trabalho de orientação para que seja transformado, que se tire os papelões, que tire os plásticos, as garrafas. O Exu lá que recebe uma cachaça, ele não come a garrafa. É verdade. Nem a manhã Oxum come uma bandeja. Então, é possível, aos poucos, as pessoas irem modificando isso, até porque nós somos os maiores defensores. Estamos todos no mesmo planeta, né, não tem como mudar. Nós temos que defender o planeta, que é a natureza. Então, as religiões afro-brasileiras, da Umbanda, já têm um trabalho grande nessas federações. Nós temos até cartilhas feitas, inclusive junto com a Prefeitura de Porto Alegre, de câmaras de vereadores, para orientar os nossos filiados, nossos irmãos, para que vá aos poucos tirando todas essas coisas. Nós fizemos uma festa da manhã Oxum na beira da praia, em Ipanema. Nós retiramos todo e qualquer vidro, quando vamos entregar à mesa, os vidros de perfume, nós derramamos todos os perfumes. Todos os plásticos, tiramos as bandejas. Só para não perder, porque a gente está no finalzinho do programa. Voltando assim a falar, a questão da livre manifestação, a questão da livre expressão. Se alguma das pessoas que cultuam as religiões afro-bras se sentir atingido ou for vítima de um preconceito, a quem que ela deve se dirigir? A senhora é de um setor jurídico, mas o que ela deve, como ela deve proceder? O interessante é que essa pessoa que está sofrendo essa agressão, que ela vá até a sede da federação para que a gente possa orientar. Se tiver alguma dificuldade, vai ter que procurar os órgãos, a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, porque, felizmente, ainda o nosso Poder Judiciário, apesar de nós vermos aquilo que nós vimos, que é um caso isolado... Mas foi o Ministério Público que movimentou essa... Mas foi o Ministério Público que movimentou. Então, é importante que tenha esse contato conosco para que nós possamos orientá-los. Alguma palavra no final, assim, já para encerrar? Só o resto, resta a pedir de todos os orixás, né? Que elevemos nossos pensamentos a nossos orixás para pedir mais clareza, né? Mais... Que as pessoas estejam com mais luz nos seus pensamentos. Que nós possamos ter a nossa vida melhorada cada vez mais. Que não falte o pão de cada dia em cada casa. Saúde, viu? E muito axé. Tá certo. Muito axé para nós todos. Tá certo. E o Cidadania, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos amanhã às sete da noite em ponto. Até lá. Tchau, tchau.